Um caso de tortura contra uma criança de 3 anos está sendo investigado na vizinha Santa Bárbara do Leste. Os maus tratos teriam sido praticados pela madrasta da vítima. A criança, um menino, deu entrada no posto de saúde de Santa Bárbara nesta segunda-feira com ferimentos, acompanhada do pai e da avó paterna. De acordo com a ocorrência policial, ela apresentava hematomas por todo o corpo, marcas de mordidas na orelha direita, braços e nádegas e escoriações na região do pescoço. O garoto ficou sob cuidados de conselheiras tutelares. Nesta terça-feira, a polícia militar se manifestou sobre o caso. Foi informada que essa criança tinha sido agredida pela madrasta, mas ela teve várias lesões e de imediato também acionaram o conselho tutelar e essa criança foi primeiramente socorrida em Santa Bárbara do Leste, onde ocorreu o fato, e depois veio para a UPA, onde ficou internada. Assim que a polícia militar começou a verificar a situação, viu que a criança estava muito agredida, tinha marcas possivelmente mordidas pelo corpo, nas nádegas, orelha e por aí vai. E começou já a fazer o rastreamento para localizar a autora. E de antemão, quando o autor também, né, de omissão, ele confirmou que ele já tinha visto a criança machucada e não falou nada. Só no outro dia, quando a situação agravou, que ele resolveu fazer o socorro dessa criança. Aí já fizemos a prisão dele e depois localizamos a autora que tinha fugido para a casa da mãe dela em Santa Rita de Minas. Então, daí foram repassados para a polícia civil e a criança tinha ficado internada para a observação. É provável que a madrasta estivesse maltratando o enteado já há algum tempo. Por ser criança e três anos, ainda não soube esclarecer muita coisa, né, mas isso possivelmente vai ser apurado com o pessoal da polícia civil e com os psicólogos, né, que possivelmente vão entrevistar essa criança. A madrasta denunciada foi presa, assim como o pai, que possui antecedentes criminais por violência doméstica, tráfico de drogas e lesão corporal. Num primeiro momento, omissão de socorro também, né, a criança estava machucada e ele não socorreu. Tratava o filho dele, a criança com dificuldade de urinar e outras coisas, bem machucada, ele não socorreu. Só quando a mãe resolveu sair de casa, que ele prestou socorro. E possivelmente também, se ele presenciou essas, a princípio ele nega que tenha presenciado as agressões, né, mas isso vai ser apurado posteriormente. Capitão Wallace disse o que deverá acontecer agora com a criança maltratada. Sim, vai depender, né, do judiciário, né, e também do Ministério Público, para ver o que vai ser feito, com quem vai ficar a guarda da criança, já vista que o pai está preso, né, e também tentar localizar a mãe biológica dela. Tem que ver qual a situação, onde vai ser mais interessante, né, para a saúde dessa criança.